Você vacinado, você vacinado, você tá fazendo a sua e você tá fazendo a boa pra aqueles que você ama também, velho. E até pra aqueles que você nem ama. Aquele exercício de falar para si mesmo na frente do espelho funciona. Eu acordei pela manhã e pensei, devo ser como quem para ser uma pessoa melhor? Olhei para o espelho e falei, como Gaules, como Gaules, como Gaules. Sai do banheiro animado. Era visível a minha animação para quem olhasse para o meio das minhas pernas. Não, aí tá banido. Tá banido. É o Messi, o Alex, o Alex chegando por trás, hein.